LOMINAÇÃO 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 Tô tomando tiro! E andando de um lado! Vamos capturando o braço! Vamos capturando o braço! Estamos perdendo o braço! Inimido abatido! Estamos na liderança! Solicitando ataque! Uma ataque de morteiros na cabeça! Estamos perdendo o braço! Ei! Vamos capturando o braço! Dois objetivos assegurados. Auto-destruído. Estamos perdendo Bravo. Estamos perdendo Bravo. Atirador de helicóptero aliado em ação. Inimigo capturando Alpha. Inimigo pegando Bravo. Tapa-seira pra eles! Run! Transforma o fogo! Moura ou vacina! Granada de corpo from Lançando! Perdendo Bravo. Nós dos hostil no ar. Mano de inimigo no ar Olho por olho Mano de inimigo pegando alfa Mano de inimigo capturando brava Carregando Mano de inimigo capturando brava Inimigo capturando alfa Inimigo pegando alfa Perdemos alfa Assegurando o inimigo brava Solicitando voo de reconhecimento Minas de inimigo capturando brava Solicitando voo de reconhecimento Mano de inimigo capturando brava Mano de inimigo pegando alfa Trocando o dispense Atap de mordeiro aliado a caminho Inimigo abateu Atenção 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 Inimigo capturando Bravo Estamos perdendo Charlie Estamos perdendo Bravo Mandando para baixo Atenção Inimigo pegando Bravo Cuidado onde atira 4,0 1,0 Aliado na área Campeando Bravo 네가 inimigo ativo Atenção! Atenção! P賤? Atenção! Inimigo pegando bravo Assegurando o bravo Inimigo casturando bravo Olha onde é vida Estou com pouca munição Inimigo pegando bravo Inimigo capturou dois objetivos Entendi, long bolt Entendi, bante na extensão Não é inimigo ativo Pegando bravo Bane a minha arma Capturando bravo Inimigo ativo Estamos pegando Charlie Inimigo capturando a alfa Aperturando Charlie Aperturando o bravo Aperturando o bravo Não voltei Bante inimigo na área Estou pegando bravo Bante inimigo no ar Estamos pegando Charlie Asegurando o objetivo bravo Não voltei Estamos perdendo a alfa Aperturando o objetivo bravo 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 Estou pegando bravo Pagote de ajuda inimigos Asegurando o Chars Um bancho nosso na área Capturando o Chars Inimigos estão com os objetivos Estão acabando com a ajuda Asegurando o Chars Asegurando o Chars Senão tem o Chars Capturando o bravo Jogando o piramalto, acertando o servidor Não vi Bande aliado na área Inimigos tem 2 objetivos, assegurem F-12 Asegurem F-12 Asegurem F-12 Asegurem F-12 Asegurem o objetivo bravo Ação do granada de distração Cuidado a terceira Aqui Pegando o bravo Pegando o alfa Estigo pegando o carro Estigo pegando o bravo Asegurem o alfa Pronto pra mobilizar Estamos pegando o bravo Jogando o piramalto Estigo pegando o alfa Entendi, bante na estação Tem instrumento ativo Estigo pegando o bravo Bante inimigo na área Tem um acorde de acorde inimigo na área Estigo pegando o alfa Estigo pegando o alfa Estigo pegando o bravo 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 Jogando o Ceptex! Segurando o Objetivo Bravo! Perdendo o Jardim! Capturando o Bravo! Segurando o Objetivo Alpha! Controlando o Bravo! Jogando o Granado de Defensão! Ceptex, lançada! Segurando o Bravo! Continuando o Aliado Online! Segurando o Objetivo Bravo! T.T.O.L. aliado entrando na A.O. Segurando o Objetivo Bravo! Segurando o Objetivo Bravo! Segurando o Objetivo Bravo! Controlando o Objetivo Bravo! Bante inimigo no ar! Limite capturando Alpha! Jogando o Ceptex! Segurando o Bravo! Jogando o Afibit! Adiante instanceiro V quoi! Flori! Cep, dodcuts! Se não! Terminando o Objetivo Bravo! Fabevi 150! Segurandoro! Maneitor! Perdendo Alpha! Acabando ao objetivo! Asegurando o chave. Aos de chave, assegurado. Asegurando o objetivo bravo. A questão foi lançada. Volta pra base. Asegurando o chave. Asegurando o chave.